Para quem queria que eu deixasse o jogo na horizontal, o OBS não captura mais o Melon DS se a tela estiver na orientação normal, horizontal. Não pergunte porquê, porque eu também não sei. Computadores são um mistério e software é pior ainda, sem dúvida alguma. Enfim, nós evidentemente estamos numa selva que, sei lá, poderia mais ser definida pelas ruínas do que qualquer outra coisa. Porque tem alguns edifícios ali que evidentemente tem tipo... Aquilo é feito para parecer uma jarra de café? Definitivamente parece. E a torre ali na direita parece a torre do Robotnik de Adventures of Sonic the Hedgehog. E, para falar a verdade, aqueles potes de café ali... Vagamente me lembro do formato de Yoshi's Island, mas tudo bem. Eu acho que eu estou pensando um pouquinho demais em tudo quando eu não deveria. A propósito, você pode cortar coisas aqui e causar um ligeiro desforestamento. Mas, acredito que os benefícios não seriam tão grandes, mas tudo bem. De uma maneira ou de outra, vamos simplesmente... Oh, oh! O que é isso? Ah! Ok, isso aqui é simplesmente um momento no qual você tem que ficar em cima do botão e dar uma mirada. E dar uma mirada. E deu certo e o baú foi adquirido. Eu acho que isso aqui também funcionaria perfeitamente bem se a gente estivesse utilizando alguma habilidade de fogo ou coisa parecida, mas não. Meu! Olha, eu acho que um dos maiores problemas aqui desse jogo não é... Ok! Sai para lá! Eu não me lembro desse subchefe ser tão agressivo assim. Ei, ei, ei! Ele tem o poder. Ele tem o poder de simplesmente andar na minha direção sem saltar e se aproximar. E sinto muito. Isso é demais para eu casualmente lidar. Tipo, é o que todo mundo sabe. Ahn... Se um grappler... Ok. Aparentemente, high jump é ideal. Se um grappler tentar seguir na sua direção... Quer saber? Para falar a verdade, eu não sei. O jogo está simplesmente dando opções para mim e é isso. É ruim. Aí você tem que saltar por cima. O jogo está querendo que eu troque de habilidade uma vez por cada tela. Pelo que me parece, me pergunto agora se, sei lá, isso foi feito propositalmente para ser dessa maneira. Ok. Ahn... Era para o laser ter... Atingido a bomba ali em cima. Ou, sei lá, será que eu tenho que... Quer saber? Vamos seguir em frente aqui e vamos ver se eu consigo atingir alguma coisa. Ok. Não a partir daqui, sem dúvida alguma. Ahn... É, tipo, não... Não é só fazer isso e eu conseguiria aquilo? Quer saber? Deixa eu utilizar a beam aqui. Oh, o beam não funciona diretamente acima de mim. Sim, funciona. Ok, beleza. Agora, com isso realizado, eu posso utilizar a beam novamente aqui porque... E, ah, o laser ali que eu estava usando estava meio dando... Oh, foi burrice minha. Foi pura burrice minha. Quer saber? Deixa eu demonstrar o que eu não tinha... Ops. Deixa eu demonstrar o que eu não tinha percebido. Olha lá. Laser está aqui. É, era isso. Uau! Que difícil. Que anti-intuitivo. Nunca eu teria imaginado que aquilo era o que eu deveria ter feito. Mas, quer saber? Bombas parece realmente bom para mim. Tão bom, inclusive, que eu vou simplesmente descartar esse laser. E... Yes! Ok. Nós temos bombas. Será que o jogo vai exigir que a gente troque por outra coisa? Boa pergunta. Mas, no momento, está tudo ok. Meu, ainda não consegui processar adequadamente na minha... Ou o jogo vai fazer a gente refazer a fase mais de uma vez, não é? Tipo, eu estou vendo essa simetria que está acontecendo aqui. Isso, sei lá, parece simplesmente algo que sugeria isso. Enquanto isso, eu vou simplesmente... Ou dá para você spamear essas bombas de um jeito incrível. Ok, isso potencialmente pode ser realmente bom em alguns chefes. Uuuuh! Ok, as bombas revelam coisas ali. Isso, definitivamente, é algo legal. A propósito, sai para lá um terço de uma vida. Isso é simplesmente completamente algo desnecessário. Quando posso pegar algo cortante. Mas, é, você tem que fazer a bomba especificamente explodir ali. Caso contrário, não queima. O que é uma exigência... Peraí. Oh! Oh! Eu... Eu acho que eu vou descartar Fighter aqui. É melhor dessa maneira. Tipo, sei lá. Aqui ele sai simplesmente uma faixa vermelha. Não é exatamente o símbolo que eu imaginaria ali, mas tudo bem. Ok. Obviamente, esses segmentos promovem que você corra e etc. Para você não ser pego pelo Squeak Squad e etc. Não seja atingido e perca os baús ali, mas tudo bem. Uh! Conseguiu o scroll de bolha ali. Honestamente, eu nem presto atenção sobre o que eu adquiro. Isso parece música excessivamente dramática para o ar inteiro da fase. Isso não... sei lá. Deveria ter uma música de Rainbow Road e Amazing Mirror. Não é Rainbow Road, obviamente, o nome do lugar, mas... Ah, para falar, velho. Rainbow Resort? Eu acho que é o Rainbow Resort. Quer saber? Tanto faz. Eu provavelmente estou pensando... Errado o nome... Ou... Bom... Foi bom te usar, bomba, mas agora está na hora do fogo. E... Bom, só para conseguir um ponto de interrogação, meu... Seria legal saber quando você está se preocupando para conseguir algo bom. Ou simplesmente... Ah, não! Ou simplesmente... Bom, quer saber? Aquele ponto de interrogação pode perfeitamente ser algo bom. A gente não vai saber até se tornar relevante. Mas, enfim... O que eu queria dizer antes sobre o maior problema desse jogo... É que ele não é um problema desse jogo. Isso é um problema de você jogar outros Kirby's... Aí tentar utilizar as habilidades da mesma maneira que você utilizaria aqui. O que simplesmente não funciona. E... Ok, eu sei que o jogo está dando metal aqui para a gente, mas... Eu duvido que isso aqui vai ser a melhor coisa. Especialmente quando o jogo também está... Dando a bustos para a gente queimar e cortar e etc. Então, sei lá. O jogo está passando duas mensagens contraditórias. Aqui é basicamente... Parcialmente roleta saber o que será o correto, mas... Ok, eu queimei um monte de coisas ali e acabei não tendo muitos benefícios. Preocupante, certamente. Ok, agora aqui é um lugar no qual a gente tem que se apressar... Isso é um lugar... Isso é um lugar... Oh, olha só essa armadilha! Eu não sei se aquilo é uma armadilha, para falar a verdade. Deixa eu seguir cuidadosamente. Isso pode ter sido descuidado. O que eu quero saber? Beam é, obviamente, a resposta correta aqui. Ei, peraí, peraí, cadê o inimigo que deveria me dar Beam? O Adol do... Ok, por alguns instantes eu pensei que ele não ia reaparecer, mas reapareceu. Ahn... Oh, peraí, não é Beam coisa nenhuma. Peraí, se não é Beam, então... O que eu tenho que utilizar ali? Bom, tomando a espada. Ok, só cortar isso. Oh, perfeito. Tá... Tá tudo ok. Ahn... Final Cutter eu acho que não vai dar certo, então... Meu, eu tô... Definitivamente pensando excessivamente aqui, quando isso não era nem um quebra-cabeça remotamente complicado. Ok, então, está na hora de utilizar espada, porque... Bom, tinha simplesmente duas espadas ali. Ok. Max in Tometo, que provavelmente não será nem um pouco necess... Oh, ok. Isso é uma corrida. Isso é uma corrida. Isso absolutamente é uma corrida. Isso absolutamente é o tipo de coisa que... Uou! Ei! Isso não é uma corrida. Isso é... Oh, oh, ah! Ah, ah! Peraí! Jogo! O que você está fazendo? Não? Absolutamente não. Ah! Eu pensei que aquele jogo ia simplesmente utilizar aquilo, mas não. Absolutamente não. Quase perdi aquele baú no processo, mas ainda bem que eu acabei me... recuperando no fim das contas, porque aquilo passou perto. Definitivamente passou muito, muito perto. Starseal. E a Starseal, para falar a verdade, não é exatamente o que você utiliza para terminar o jogo. Realmente, eu acho que sim. Música de Kirby Superstar, a propósito. Meu, tem muitas músicas originais nesse jogo. Oh, eu me lembro dessa fase. Eu me lembro muito bem dessa fase, porque eu acho que tem uma parte que é super não intuitiva, que tem alta chance de acabar contigo devido à sua não intuitividade. Eu não tenho... Uou! Água? Isso era meio que a última coisa que eu esperava que fosse acontecer ali. Hipérbole, eu sei, mas... Basicamente... E é simplesmente... Ah, para cima ou para baixo? Escolha? Então, dê sorte. Porque... Essa foi a decisão realizada ali. Ok, eu quero... Sério? Eu quero aquele laser... Obrigado, laser, por aparecer aqui. Scarf, sai para lá. Sai... Ah, ok. Qual é? Eu tinha me forçado tanto para não ser atingido por aquele negócio. Eu acho que o jogo deveria ter me recompensado por isso, mas infelizmente não foi. Mas, é, isso aqui é um lugar legal de se utilizar isso. A propósito, aparentemente, Start Select existe, mas somente quando você já terminou a fase, o que completamente significa que é a mesma coisa que não existir. Oh, eu estive tão preocupado. Eu estive tão preocupado ali, pensei que eu tivesse perdido aquele baú, mas não foi o caso. Oh, e agora nós temos mais uma ocasião de 50%. O que os designers estavam pensando? Eu pergunto mais uma vez. Ok, lá vamos nós. Lá vamos nós. Nosso pachinco, no qual a gente deve acender a luz aqui para ver as coisas. O que... Bom, pelo menos é certamente melhor do que o Poder Light de Kirby's Adventure. Lembra que ele existe? Pois é. Eu acho que eu acabei completamente chocando pelo menos alguma pessoa que tinha completamente se esquecido da existência do Poder Light. Eu peguei a direção errada. Eu simplesmente sinto aqui que foi isso que aconteceu. Esse loading foi... Oh, peraí! Está na hora. De ir rápido. Ok, eu não sei exatamente o que você ganha. Quer saber? Tô nem aí. Consumir isso aqui. Alguma coisa caiu. Alguma coisa caiu no chão. Eu não sei o que. Eu perdi a roda. Roda, por favor. Perdi a roda, mas tudo bem. E agora eu... Oh! Se passar no fogo, isso significa que posso... Cansar fogo. Ok, isso... Não é exatamente a coisa mais útil do mundo. Eu acho que a coisa que caiu... Foi provavelmente... Uma rosca do... Segurador de microfone. Isso provavelmente é correto. Mas... Ah, não tinha três baús aqui. Eu tenho quase certeza que sim. Oh, e nós conseguimos Metal Scroll. Realmente incrível. Oh, e um coração também, o que é legal. Ah... O que você ganha com o Metal Scroll mesmo? Eu sinceramente me esqueci. Mas é, vamos... Vamos lá. Tem um baú que precisa ser coletado. Então vamos coletar aquele baú. Por favor, só que eu não acho que o jogo força você a esperar aqui nesse momento. Eu acho que isso é simplesmente necessário. E é, especialmente considerando que tipo... Algo acaba de aparecer aqui nas minhas memórias. Não, não, não. Para falar a verdade, eu acho que eu estou pensando... Em alguma engrenagem de Kirby Return to Dream Land. Quer saber? Tanto faz. Pouco importa. Vamos seguir por aqui, mas... E é, isso aqui é a parte que... Espera aí. Eu acho que o jogo... Uh! Acaba te forçando... A seguir nos dois caminhos. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. É, eu peguei uma vida. Que útil. Ok. Eu estou tão triste com o ocorrido. Ok. Tanto faz. Vamos utilizar o Maxing Tomato aqui. E é, isso aqui é a grande desvantagem de tudo animais. Ok, vamos pegar o caminho da esquerda. Porque, arbitrariamente, esse aqui é o caminho que vai me levar para onde eu preciso ir. Onde tem um baú. Porque é assim que o design funciona aqui. É a mesma gimmick também. O que... Meu, isso é tão arbitrário e esquisito. Eu não sei nem o que dizer sobre isso. Eu não precisava ter consumido aquilo. Mas, quer saber? Pouca diferença é o que isso faz. Mas, eu acho que aquele barril é o que deve estar escondendo o lugar. Mas, não, para falar a verdade, eu não sei. Isso aqui é um segmento muito maior do que eu imaginei do que ele realmente seria. Mas, é, simplesmente, bom e velho, 50%, você precisar da sorte. Caso contrário, não dá certo. Porque o jogo estava tentando recompensar a gente por ir pelo caminho de baixo com um elixir. Considerando que aquele é o lugar que você segue quando você joga mal. Eis um grande mistério. Meu, é impressão minha. A sucção do Kirby tem um alcance bem pequeno aqui. Eu acho que o alcance foi aumentado nos jogos 3D, agora que eu estou pensando. Mas, a verdade é que eu não sei. Bom, só sei que eu absolutamente quero utilizar a roda nas fases seguintes. Ok, perfeito. Vida no máximo. É, pelo menos, tipo, uma parte da fase é completamente nova quando você refaz desde o início. E, a propósito, aparentemente, aquela paleta de cores é a paleta de cores industrial. Eu não consideraria aquilo cores industriais, mas nós temos muitas cores industriais ocorrendo aqui neste momento, considerando esse lugar. Ok, eu acho que isso aqui era o lugar que... Oh! Oh! A propósito, ei, é essa música de Kirby Air Ride. Novamente, o jogo reutiliza mais músicas do que o de costume, de uma maneira que chega a ser esquisita. Pera aí. Oh! Com o negócio dá pra você lançar a bomba nuclear. Ok, tudo bem. Eu compreendo agora. Pera aí. Mas aí você tem que... Ok, eu não compreendo completamente, mas tudo bem. A gente segue e a gente ganha o baú. What? Meu, é tão arbitrário quando o jogo, sei lá, esconde baús e esconde vidas. Tem algo, sei lá, mais arbitrário nisso aqui, nesse jogo, do que realmente a mesma coisa que acontece nos jogos 3D. Pera aí, impressão minha ou tinha um caminho alternativo que eu não peguei? Eu acho que tinha um caminho alternativo que eu não peguei. Isso pode ter sido um grande erro que eu cometi, mas eu não sei. E é isso aqui, obviamente, é uma fase feita para demonstrar como isso aqui funciona e quer saber? Isso é legal. Bem legal. Pera aí. Isso tem cara de ser um 50-50 também. Porque exatamente é, novamente, dois segmentos completamente espelhados que de maneira alguma sugerem qual seria preferível, qual te levaria para frente, qual te levaria para trás. E eu acho que eu tomei o caminho errado aqui. Teremos molhas, quer saber? Eu realmente não quero eliminar as bolhas aqui, eliminar os packs e utilizar bolhas, mas é o que eu farei simplesmente pela realidade de... E é, o teu negócio aqui. Uou! É um caranguejo. Eu deveria ter imaginado. Uou! Ok, ele é rápido, mas ele se foi sendo vrugú. Ok, qual habilidade foi adquirida aqui? Ok, agora eu posso lançar bolhas à distância. Eu sinceramente não tenho a menor ideia se isso é bom ou ruim, mas definitivamente é uma coisa. Ai. Ah, quer saber? Pode ficar para lá, bolha. Eu prefiro te ignorar aqui neste momento. Eu vou simplesmente dar a volta e pegar o baú que certamente existe aqui. Como assim? Vamos utilizar metal então, só para ver o que eu ganho com isso. Bom, peraí, deixa eu misturar primeiro, porque isso está só ocupando espaço e o Maxentometro é definitivamente melhor. Ok. Se eu apertar B, ele vira uma bola. Ok, como isso funciona exatamente? Oh, meu Deus, eu precisava de metal. Peraí. Eu não estou entendendo o que eu estou vendo aqui. Você pode derreter blocos de... Eu sinceramente tinha esquecido completamente da existência disso. Bom, o jogo está mostrando também um outro baú ali, mas... Eu acho que eu vou adquirir de qualquer maneira, eu não sei. O level design aqui está realmente esquisito. Tão esquisito, de fato, que no inevitável retorno a essa fase, eu não vou nem saber o que eu realmente vou precisar fazer. E vou acabar seguindo o mesmo caminho por acidente. Não, não, não. Eu me lembro. Ainda acredito que, sei lá, eu perdi alguma coisa óbvia em algum momento, mas... Mesmo assim. Mesmo assim, deixa eu gastar esse... Uou, nem tinha percebido que a quantidade de vida que eu tinha estava tão pequena assim, mas... Ok, beleza. Nós adquirimos isso e, quer saber, eu vou jogar... Ok, consumir maxi em tormento e a gente segue em frente. Yeah, ficou... Eu deixei um baú pra trás, né? Honestamente, eu nem sei mais. Eu nem sei mais. Eu vou simplesmente ignorar você. Não, não irei. Não irei ignorar coisa nenhuma, porque... Eu tenho que derrotá-lo, etc. Eu queria utilizar... Isso não está dando certo. Isso está dando tudo errado devido ao fato disso aqui ser um negócio de tela de baixo. Quer saber? Isso aqui, sei lá, dá um pouquinho de dificuldade notável aqui. Isso tem valor de alguma coisa, certamente. E eu vou conseguir pegar o baú de uma maneira ou de outra. Então está tudo ok. Tudo como planejado. Meu, eu não gosto do fato dele... Daqueles quicks se tornar completamente invencível ali por um momento. Isso, sei lá. Simplesmente parece sacanagem. Peraí, o quê? Novamente o problema do grappler. Ok, eu estou entendendo. Tem uma gimmick aqui que destrói poderes e eu não tinha reparado que era isso que... Uou, propósito, agora a gente sabe o que o pergaminho de BIM fazia. Oh, propósito... Yeah, nesse jogo você não pode simplesmente ficar flutuando no ar com o BIM, o que é algo, certamente. Quer saber? Eu vou atacar ele de maneira normal. Isso parece algo mais razoável de se fazer. Ok. Dá para fazer o cubo? Ok. Muito obrigado. O quê? Oh, nesse jogo o Kirby se cansa se você sugar demais, porque isso é uma mecânica que eles sentiram que... Bom, tecnicamente acaba equilibrando... Não, não, isso é simplesmente desnecessário. Completamente desnecessário. A propósito, eu acho que eu provavelmente preciso de ice para a fase seguinte. Tão esquisito sobre o jogo ter me dado ice nesse momento específico, mas... Tudo bem, a gente liberou a fase secreta, mas faltou uma coisa. Faltou uma coisa. Ok. Vamos ver onde raios eu encontro aquilo. Tipo, eu sinto que é uma porta escondida em algum lugar que eu simplesmente acabei ignorando. Extremamente bem escondida e possivelmente invisível. Porque... Não, eu sinto... Tem algo esquisito acontecendo aqui. Tem algo muito, muito esquisito acontecendo aqui. Ou será que aquele é simplesmente o caminho normal? Eu não sei. Tem algo muito esquisito acontecendo nessa fase. Porque eu não tô vendo nenhuma sugestão de como chegar na metade de baixo aqui da fase. Evidentemente existe uma maneira de chegar ali. Tipo, senão o jogo não demonstraria isso. Não teria uma maneira de você ir de baixo pra cima. Mas, ok. Neste momento eu vou simplesmente seguir aqui pelo caminho da direita. E ver se isso oferece alguma diferença. Eu vagamente me lembro de precisar de olhar um guia pra descobrir onde o baú estaria aqui. Isso de repente ficou... Olá! Então, era aqui que isso estava. Então, qual era o propósito daquilo? Isso é simplesmente onde a gente vai aparecer depois de... Peraí. Ou isso aqui simplesmente a gente joga de volta aqui, tipo... Que raio de design é esse? Eu realmente não entendo as coisas que esse jogo faz de vez em quando. É misterioso de uma maneira incrível. A propósito. Eu poderia retornar aqui certamente. Porque o Star Select funciona. Mas eu acho que isso faria eu perder o baú que eu coletei. Porque eu vagamente me lembro de ter feito isso em hardware. Como o propósito de testar e me arrependi profundamente. Peraí um instante. Oh! Hoje está aqui. Eu... Peraí. É que eu tinha ido pelo caminho alternativo do Squeaks e, portanto, acabei. E isso permite que você faça um loop e retorne. Mas não se você pegar o baú. Novamente, mais decisões extraordinariamente esquisitas. Ocorrendo neste bendito jogo. Tá bom. Eu... Compreendo. Eu não compreendo. Mas eu posso fingir que compreendo. Oh, não! O jogo tinha me dado um monte de chances ali de pegar um item que ia recuperar bastante vida. E eu simplesmente apertei o botão rápido e... Joguei tudo fora. Ok. Fase extra. Com três baús. Isso... Sei lá. É um pouquinho comum. Ou, pra falar a verdade, a fase... A próxima fase ali, que vai ser uma fase super curta, né? Sempre tem uma fase super curta. Invariavelmente em cada um desses mundos. A não ser que eu esteja enganado. Isso, pra falar a verdade, seja completamente variável. Oh! Oh, tinha esquecido que essa fase existia dessa maneira. Lestamente... Uma gimmick legal. Certamente, isso aqui é uma gimmick bem legal. E... Quer saber? Spark é meio incrível nesse jogo. Tipo, yes. Você faz pouco dano com a sua aura, mas... Esse pouco dano é constante e te protege bastante. Mas, sei lá. Tem... Tem um ar de quebra-cabeça sobre o que vai ocorrer aqui nessa fase. Ah... Isso tá me preocupando um pouquinho. Ok. Eu sei. O jogo me deu um guarda-chuva ali. Oh! Quer saber? Eu tenho um guarda-chuva de energia estática. E ele faz um tremendo de um bom trabalho aqui. Novamente, jogo super fissurado nos guarda-chuvas que eu não utilizarei. Oh! Só que dessa vez, pra ir pra baixo, pra demonstrar como isso aqui tem físicas diferentes. Ah... Isso foi... Aquilo foi uma questão de sorte, não foi? Ah... Quer saber? Se foi uma questão de sorte ou não, tanto faz. Ah... Eu posso subir ali? Uh-oh. Isso aqui parece uma questão de sorte nesse instante. Porque tem caminhos, tem opções... Oh! Pera aí. Meu, eu não sei pra onde ir. Gostaria de saber pra onde ir. Mas eu não sei. Ok. Basicamente, dá pra você escolher entre você atirar o laser e não fazer tal coisa. Ok. Se eu seguir por aqui... Não. Eu não vou seguir por ali. Simplesmente escolhe uma direção e vá. Ao invés de simplesmente ficar feito um tome... Aquilo faz muito menos dano do que eu imaginava. Eu pensei que eu simplesmente não tivesse carregado o suficiente, mas eu tinha. Oh, ok. Você não é trancado ali e o baú é adquirido aqui. Ótimo. Sai pra lá agora, chuva. Eu vou pegar esse baú. E eu vou ter que me livrar de mais uma outra coisa ali, mas... Quer saber? A primeira coisa que eu devo me livrar é simplesmente o poder Spark aqui. Porque... Assim a gente acaba evitando uma quantidade de redundância. O que aconteceu ali? Oh! Algo foi aberto. Ah! Aquilo foi um tutorial explicando que rochas rolantes podem abrir caminhos. Ok. É uma boa lição de se aprender... Ai! Qual a lição de se aprender que... Sei lá. Eu de alguma maneira sinto que eu não estou aprendendo. E que eu deveria olhar ali embaixo. Ver se uma porta se abriu, mas... Ok. Momento... Momento... Squeaks? Provavelmente. Então deixa eu já começar a correr. Oi! Eu sabia! Eu sabia! Tem algumas salas nas quais você simplesmente sabe instintivamente. E aí você... Sai fora! Nem tenta! Porque... Não vale a pena. Propósito. Incrível. Tecnologia dos baús alheites. Ou e é uma coisa que foi mencionada nos comentários. É que tipo... O reator nuclear do qual eu tinha feito menção ali era uma referência. Ou eu vou lutar contra ele aqui realmente. Ou isso aqui é só mais uma fuga. Ah... Isso aqui é... Ou isso aqui é o início da fase. Só que um pouquinho diferente. Isso foi uma fase extra de qualidade, sem dúvida alguma. E é o reator nuclear do GGG. Na verdade é um teleportador de monstros das indústrias Lightning. O que... É... Uma rara referência ao desenho. A propósito. Um raro momento... De... Da existência do Nightmare. Se quer mencionar daqui e etc. Ah... Honestamente eu ainda não sei o que mais aconteceu com ele no lore e etc. Ok. Eu compreendo que cair feito uma pedra. Seria a melhor coisa... De se fazer aqui. Mas... Esse trem... Saiu... Só que não. Com o poder de... Ah... Quer saber? Vamos ver melhor. Porque eu... Seria realmente lento se não fosse isso. Então... Ok. Só... Evite... Bater de cabeça... Isso. Parece que eu estou indo mais rápido... Do que a última vez. Simplesmente por... Saber onde eu estava. Ok. Beleza. E como eu sabia... Isso é a fase curta. A fase filler. Eu acho que houve alguma decisão consciente... Nesse jogo sobre fazer essas fases curtas, mas... Eu realmente não entendo tal decisão. Ela realmente não parece muito consciente para mim, mas... Tá... Tá bom, né? Ei, olha o da Roche. Oh, sim. Só que ele está só fazendo uma coisa parecida. Oh! Eu tinha esquecido completamente desse chefe, mas... Oh, espera um momento. Eu acho que eu posso simplesmente sair... Spameando. Yeah! Isso... Ok. Uma boa tentativa... Mas não algo que deu muito certo. Espera aí. Metal não simplesmente completamente acaba com esse chefe? Deixa eu... Deixa eu tentar isso. Não! Metal não simplesmente acaba com esse chefe. Ok. Bom de se saber. Bom de se saber. Eu estou simplesmente sendo atingido. feito um tonho absoluto aqui. Ok. Eu deveria ter feito... O que eu deveria ter feito desde o início. Simplesmente utilizar tornado. Ok. Eu estava atacando. Utilizar tornado aqui e tudo. Olha, me decepciona o fato de... Uau, eu morri. Incrível. Oh! E jogo de cosse aqui? Eu sinceramente estou surpreso com essa decisão. Mas... Ah, yeah. Eu estou decepcionado com o fato de... Simplesmente esse chefe não ter um ataque de bafo laser. Porque isso parece exatamente com o tipo de coisa que deveria acontecer aqui. Especialmente considerando o efeito sonoro impressionante utilizado ali. Qual é? Cadê o ataque laser? Deveria ter um ataque laser. Me decepciona o fato de não ter nenhum ataque laser. Para falar a verdade, tipo... O design dos chefes desse jogo não é exatamente o mais forte de todos os Kirby's. Tipo... Do ponto de vista de... Aparência... Os designs são legais. Do ponto de vista da luta em si... Menos... Mas é melhor do que simplesmente um chefe que... Faz você ficar esperando um monte. Tchau.